Minuto JD Para Todos, que vai levar energia elétrica às comunidades de Floresta e Carqueja e iluminação pública de quase 4 quilômetros dos dois lados da BA 052 entre Rumanas e o Motel Visão No sábado, o prefeito recebeu os tubos para implantação do sistema de abastecimento de água doce nas comunidades de Lagoa de Ademar e Corrida d'Água A prefeitura está trabalhando para você que ama João Dourado, a cidade da esperança Feliz Páscoa e até o próximo Minuto JD Minuto JD